E aí galera, beleza? Estamos iniciando uma nova série, não, é uma série do passado ao futuro, onde a gente já tem, né mano, já tem série do passado ao futuro, porém galera, iniciando agora no Farm Simulator 2013, velho, porém galera, a gente vai estar iniciando no mapa original do jogo, e a dificuldade vai ser fácil galera, por que mano, por que fácil e não médio? No médio galera, é embaçadinho evoluir, e como vocês sabem, eu quero evoluir com vocês, mostrar tudo o que o jogo tem, não é ah, começar do zero e virar ricão, não, não é o objetivo dessa série, e sim evoluir com vocês, mostrar o que o jogo tem, fazer tudo o que o jogo tem, né? Obviamente, sem usar nenhum mod, cara, então, vai no fácil mesmo que é, porque eu não preciso ficar jogando muito em off pra evoluir, então vamos lá, ah, mapa original, por que não no mapa da DLC, é, Titanium Edition? Por que galera, vocês comentaram, mano, foi fazendo uma live nesse mapa que você, é, resolveu fazer essa série, então mano, como é do game, nostalgia e tudo mais, faz no mapa original, então, partiu. Ah, galera, uma coisa, antes que eu me esqueça, velho, obrigado mesmo ao Eduardo Lucian, ele que fez essa, essa thumbnail pra gente galera, então, brigadão mesmo ao Eduardo Lucian, ele é, que é do canal, galera, do TzGamer, mano, se eu me lembrar, vou colocar o link do canal dele aqui, mas brigadão mesmo, Eduardo, valeu. Ele que fez também era do, vida de fazendeiro do FS17, galera, e estamos aqui, velho, olha que bonitinho, olha só, que nostalgia, vamos pegar uma ferradora aqui já, ó, welcome, beleza, uma ferradora, vamos pegar duas ferradoras, vamos lá, vamos pegar duas ferradoras, cadê, 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 cadê? Ah, moleque, algumas coisas, eu me lembro, e obviamente, galera, a gente vai estar, eu vou estar, no caso, em off, né, depois eu passo as coordenadas pra vocês, a maioria delas eu já sei onde que tá, porém, galera, eu não vou pegar agora, eu vou pegar com as coordenadas, por um motivo que, ah, eu pego agora, aí depois eu vou lá nas coordenadas lá e fico procurando que nem louco e não acho, sendo que eu já peguei, então, eu vou, sei lá, vou pegar umas 95 e as três últimas eu vou pegar com vocês, vou pegar logo no início já, galera, podemos fazer essa colheitinha ali, ó, igual que eu tô vendo ali que tem e tudo mais, e já vou buscar esse pote de ouro aí, velho, então, vamos lá, mano, cara, que nostalgia, galera, nostalgia, eu acho que o dos farms que eu mais joguei, com certeza, é esse daqui, cara, ó, essa coisa telefônica que eu nunca, nunca aprendi a usar, velho, Na verdade, não é usar, né, esse aqui, ele, ele te dá a informação do jogo, mas, pô, tá tudo em inglês, cara, tudo em inglês, não entendo bolacha nenhuma, cara, tá aí, vamos andar um pouco pelo mapa, galera, tá, tem que comprar já, é, os campos aqui, ó, diferencinha já para o FS 2011, calma aí, galera, vou ver se eu resolvo esse problema aqui, esse barulho no fundo aqui, mano, tá, beleza, tamo de volta, vamos aqui, vamos, cara, eu começo, Ah, tá, é o arado, o laranjado, eu pensei, ué, mano, trator da Star aí agora, tá, aqui é tudo fala, né, galera, é normal, normal, mas, eu ia falar, mano, no FS3 não tinha bagulho sujável, mas tá aí, ó, ah, uma coisa que eu quero ver, né, que foi adicionada uma nova textura no Titanium Edition, só não sei se aqui foi adicionado também, e, galera, todos me pedem uma série aonde eu não use mônus, aqui é o nosso lugar das galetistas, olha só, só uma cerquinha de nada, e só tem um galo, ô, vida difícil, hein, cara, ê, não se abaixa nesse farming, hein, não, acho que foi no 15 em diante que ele se abaixa, tiozão, vamos posar pra foto, ô, rapaz, para, para quieto aí, rapaz, aí, isso, cara, tira uma fotinha tua, não, olha pra cima, cara, se eu não olhar em 5, 4, 3, 2, 1, você vai pra panela, cara, ele é mal, ah, olhou pra cima, ó, viu, é que eu contei muito rápido, velho, e, então, galera, a galera sempre pede uma série sem mods, então tá aí, galera, a gente vai tá comprando tudo isso aqui, e não vamos colocar nenhum mod, cara, eu tava, não me lembrava desse, né, desse coisa aqui da loja aqui, mas vamos lá, galera, ó, a loja, hoje a gente não vai fazer nada, velho, a gente só vai aqui mesmo, é, como posso falar assim, mano, vê o, vê o, vê os bagulho do game, cara, eu tenho 4 desses tratorzinhos aqui, mano, tá, ok, tenho um desse, um desse, e o restante não tenho mais nada, que é um Linder, tá, esse aqui tem Linder, né, acho que é, é, acho que é isso aí, tá, tá, esse aqui, acho que tem no FS17, né, tem, tem, Deutz, Sammy, o Hulliman, parece o Lamborghini, pela cor, aí, Lamborghini, tá, é, não sei o que, Itália, beleza, Deutz, Esse, esse Shurl, cara, esse Shurl é da DLC, cara, esse trator aqui é da DLC, eu acho que esse primeiro que tá aqui também é da DLC, cara, tá, daí, daí, mais Deutz, 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 Case, que veio na DLC, se eu não me engano, ó, o Case Quad Track, com, né, rodado, pneu, com, cara, é, lagarta, no caso, né, esteira, olha aqui, cara, esse aqui eu acho que é a DLC Antiguidades também, velho, É, eu só sei que tem a DLC Titânio Edition e é uma DLC Antiguidades, então, esses tratorzinhos aqui é da DLC Antiguidades, cara, é clássica, não sei o que, né, Case Puma, Case Magno 340, Magno duplado 300 mil, é, velho, esses tratorzinhos até que não são, tem esse Kramer aqui, também não são muito caros, não, a gente começa com 12 mil, Só que, obviamente, já vai descontando, ah, o que é isso aqui, cara, Sort By Type, tá, beleza, ok, vamos aqui, então, ah, esse aqui no caso é somente pelas marcas, eu acho, não, vamos, vamos continuar aqui, Lone Loaders, tá, esse aqui é da DLC, bem provável, ou da, é, alguma DLC, sem dúvida, cara, isso aqui eu acho que não, não tem originalmente sem DLC, né, galera, Esse equipamento aqui, eu acho, não sei, não me lembro, galera, não me lembro, velho, tem esse trator aqui com o carregador frontal, beleza, cara, legal, mano, legal, mas dá pra gente trabalhar com silagem aí, bacana, Colheitadeiras, vamos lá, tem essa aqui, fazer silagem, beleza, essa aqui a gente inicia, né, beleza, tem essa aqui da Deutz, tá, a forrageira, né, e a DLC, a da DLC Titânio Edition, que é a Case, Ah, ainda bem, velho, ainda bem mesmo que, cara, ah, tá aqui a explicação, da 13 mil litros, tá, eu posso comprar ou vender, ah, tá aí, ó, Mano, o caboclo vai pagar, quase, quase não, 6 mil a mais, somente, por ela ser esteira? Ah, não faço isso, galera, vou comprar com pneu mesmo quando eu comprar, mano, a Ecrone Big E, a Big X, né, 1100 e só, maravilha, Ah, ainda bem, galera, eu tava com esse medo aí, eu tava com medo de selecionar o mapa original e não vim os equipamentos da DLC, mas ainda bem que veio, Grime, tá, negócio de batata, né, potato, tá certo, agora de beterraba, tá, os equipamentinhos aí, é claro que a gente, quando começar com beterraba, já vai ser com esses equipamentos aqui, Não vou ser louco de iniciar com os outros, carretas, tem essa daqui, essa aqui que é a clássica, né, mano, todo farm tem essa carreta aqui, mano, meu caneco, Todo santo farm tem ela, aí tem essa aqui, né, galera, que é da DLC, obviamente, que veio o caminhão, aí os dolinhos, dolinhos simples, dolinhos duplados, Ah, ainda bem, né, o caminhão vai tá aqui, show de bola, ainda bem mesmo, e esse negócio aqui pra silagem, essa carreta pra silagem, cultivadores, Nossa, é que eu vi assim, pensei, ué, só tem esse aqui, cara, tá, tem esse que já vem, e esses outros aqui, comprimento máximo 6 metros, cara, só isso, ó, 7.8, gostei, 7.8 metros é o limite, que pena, que pena mesmo, tá, vamos lá, Arados, coisa que eu não uso, não sei o que for pra gente expandir alguma lavoura, alguma coisa assim, plantadeiras, vamos lá, plantadeira pra batata, né, batata que veio já no 13, né, galera, no 11 não tinha, Aí tem essa Amazônia, essa Amazônia bem provável que é for de DLC também, galera, se tiver como desabilitar as DLC, eu vou desabilitar só pra ver o que que é do farm, farm, raiz mesmo, sem nenhuma DLC, Cara, olha, ainda tinha essa Amazônia que 15 metros, você tá de zoeira, né, mano, caramba, velho, show, galera, mó massa ver isso aqui, que, nossa, nostalgia total, cara, Fertilizantes, tá, 36 metros, beleza, a gente vai ter que comprar, é uma das primeiras coisas, galera, você compra isso aqui, fertilizante, é fato, Chegou, não tá fazendo, você compra fertilizante, você não sai com nenhum, esses aqui, vocês estão ligados que eu não curto muito, né, Dá muito trabalho, galera, bate nas árvores e tudo mais, eu não sou muito fã, pulei esse aqui, né, que é o destrume, sólido, esse aqui, destrume líquido, Cortador de grama, olha isso, tem esse aqui, esse carinha aí, muito louco, tem esse aqui, que é um braço só, Aí esse aqui, se eu não me engano, é DLC, esses dois aqui, e a Krone Big, show de bola também, isso aqui tem no, Por que que isso aqui não tem originalmente no farm, né, velho, a gente tem que comprar pra pegar mod pra vir isso aqui, Por que não continuou, cara, aí tem esse negócio aqui, boladão, 19 metros, bacana, No caso, esse aqui é pra enleirar, né, esse aqui é pra virar, 17 metros também, isso que é legal, cara, aqui no, no farm 13 tinha uns equipamentos bacana pra trabalhar, É esse aqui, 53 mil litros, tá, pra recolher a grama, palha, o que for, tem isso aqui pra transportar fênus, né, 18 fênus, Nunca consegui empilhar bastante fênus aqui, é impossível, negócio de autocarregar, que é 10 vezes melhor, Aí negócio de fazer feno redondo, feno quadrado, cara, é muita coisa, velho, e claro, negócio pra alimentar os animais, né, Que precisava fazer a mistura perfeita e tudo mais, claro que a gente vai estar trabalhando com animais, Eu acho que eu vou dar um foco maior aqui no 13, galera, Galera, sem dúvida nenhuma, FS13 vai ser um game que é onde eu vou ficar mais tempo nessa série, Por que? 15 e 17, a gente já tem, Então esse aqui, sem dúvida, vai ser o farm que a gente mais vai ficar nessa série aqui, galera, E claro, se tiver bastante apoio, vai ser um dia sim e um dia não, Ela tá um dia sim e três não, né, galera, Aí se tiver bastante apoio vai ser um dia sim e um dia não aqui no Farm Simões 2013, tá, beleza, Os animais, passou, pesos, não mudou nada, Cara, o que que é isso aqui? Ah, transporte de coisas, tá, transportar a barra de corte, transportar água, combustível, bazuca e o caminhão da DLC, Show de bola, e agora voltou ao normal, tá, agora tá ok, não, não quero nada disso aqui, Animais, tem as galinhas, ovelhas e vacas, Cara, objetos, vamos lá pra esses objetos aqui, Tem a casa de abelhas, né, Tomates, Letuce, Letuce, O que que é isso aqui, cara, é repolho? Sei lá, não sei, Herbs? Cara, isso aqui não tinha, mano, quando eu jogava, Tá, não sei o que que é Herbs, galera, Alface, não sei lá, não sei o que que é Herbs, Comenta aí, vai lá no Google Tradutor e comenta aí, Painel solar e gerador eólico, tá, E agora é isso, Opa, o que que é isso aqui? Mods? Eu não tenho mod, minha filha, Ah, aqui galera, Contribuado como mods é, É da DLC clássica lá, Que eu falei pra vocês, ó, Tá aí, ó, tudo da DLC clássica, É considerado mod, Ah, entendi, Coisa mod, Salles, Tá, E é isso, É isso, Fechou, Hã? Golf, Cara, eu não me lembro como que é, A, 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 A missão aqui no Farm 13, Cara, se a gente tem que, A gente vai com o nosso equipamento, Ou eles dão, Eu vou aceitar, Vou aceitar, Se a gente perdendo dá nada, Tá, Eu, Eu vou de apesão lá, Cara, Lá no lavoura 30, Mas eu acho que, Aqui no 13, Eu tenho que ter os equipamentos, Cara, Eu acho que é isso, Mas vamos lá, Vamos ver, Vamos ver o que que é, Mas se eu não me engano, A gente precisa ter os equipamentos aqui, E claro, Cara, Olha o tanto de lavoura, Mano, É muita lavoura, Galera, Só que assim, Mano, Eu já quero que vocês comentem o seguinte, Eu, No 13, Eu usava bastante o Curse Play, E o Curse Play aqui, Funciona bem, É, Né, Né, Daquele jeito, Em vista, A inteligência dos funcionários, Mano, Pô, Curse Play funciona bem pra caramba, Então, Quero que vocês comentem aí, Véi, Trago o Curse Play nessa série, Ou faço a série, Realmente, Full, Sem nenhum mod, Porque, Né, É que isso aqui, Galera, Sem nenhum mod, É que a galera sempre me pede, Mano, Pô, Faz uma série aí, Sem mod, Sem mod, Deixa eu tirar lá, Colocar em real time, Bom, Galera, Apernado aqui, Pelo jeito, Vai ser grande, A hora que eu chegar lá, Eu volto aí com vocês, Bom, Galera, Pelo que deu a perceber, Que realmente, Eu precisaria ter os equipamentos, Pra cortar a grama aqui, É bem provável, Que é pra mim, É uma missão, Pra mim, Tá cortando a grama aqui, Mas como, Eu sou um cara, Que eu não perco a viagem, Eu vou roubar, O carrinho de golfe, Dos caras, Vou roubar, Mano, Vou roubar, Por menos eu me lembro, Eu acho que dá pra roubar, Isso aqui, Véi, Vamos ver, Falou, Adiós, Não tem buzina aqui, Véi, Acho que não tem buzina, Opa, Vamos aí, Vamos lá, Véi, Vamos de carrinho de golfe, Pra casa, Véi, Não, Já era, Furtei mesmo, Ó, Tem outro lá na frente, Já que a gente não vai poder, Fazer a missão, Véi, Vamos roubar o carrinho de golfe, Tá, Não, Só que não, Galera, Vamos passar aqui, Vamos ver os tratores, Ainda bem que eu me lembrei, Fiz isso, Vêi, Tem esse tratorzinho aí, Ó, O ponteiro ainda é estático, O painel é estático, É, Mas já tinha uma coisa que eu gosto, Aqui no, Desse braço aqui, Não ser, Né, Elástico, E a coletadeira, Cara, Esse tratorzinho a gente tem um monte, Véi, Vou vender tudo, Olha isso, Ah, Vou vender tudo, Galera, Esse vídeo aqui, Esse primeiro episódio, Foi mesmo só para mostrar o mapa aí com vocês, Galera, Vamos ver, Mano, Quando muito com o apoio de vocês, Se essa série tiver bastante apoio, Eu vou postar ela um dia sim, E um dia não, Então, É isso aí, Galera, Finalizei esse primeiro episódio aqui, Da nossa série de Farm Simulator 2013, Do passado, Ao futuro, Então, É isso aí, Galera, Vou finalizar esse episódio aqui, Se você gostou, Deixa o like aí no vídeo, Compartilha, Se inscreva no canal, Caso não for inscrito, Se inscreva, Então, É isso aí, Galera, Até a próxima, Até a próxima,